Falamos agora do golfe. A família Bessa domina as classificações do Nacional após dois dias de prova em Vidago. Tomás lidera a prova masculina a par de Ricardo Santos e a Irma Leonor está na frente na competição feminina. Segundo dia de prova do Solveira de Campeonato Nacional PGA em Vidago e mudança de líderes. Ricardo Santos e Tomás Bessa estão agora na frente da classificação, ambos com oito pancadas abaixo do par do campo. O maior destaque para Bessa é que nesta quinta-feira fez seis abaixo do par. Temos treinado muito e obviamente o nosso objetivo era chegar aqui e ser campeão. Mas obviamente estamos muito felizes e amanhã vamos fazer o nosso melhor para conseguirmos esse objetivo. Ricardo Santos parte para o último dia empatado com Tomás Bessa na liderança. O já duas vezes campeão nacional procura um terceiro título antes de ir jogar o UK Swing. Uma série de seis torneios no Reino Unido em que os dez melhores golfistas garantem presença no Open dos Estados Unidos, um dos quatro majors da temporada do Golfo Mundial. É onde todos os jogadores querem estar e como tal eu não sou diferente. Sonho em jogar o primeiro e espero que seja o mais depressa possível. Na competição feminina, Leonor Bessa continua a dominar. No segundo dia voltou a entregar um cartão de quatro pancadas abaixo do par do campo para um agregado de menos oito. Quero só mesmo deixar fluir o jogo, jogar bem, que é isso que me importa neste momento e obviamente que consequência disso ganhar, mas acho que vou estar focada mesmo em dar bons shots, fazer birdies e logo se vê o resto. Leonor Bessa, campeã em 2018, lidera com duas pancadas de vantagem sobre Susana Ribeiro, a atual detentora do título. O Campeonato Nacional PGA termina esta sexta-feira em Vidago.